Olha, a partir de hoje você vai acompanhar aqui no Cidade Alerta a nova série sobre o transtorno que desafia a medicina, o universo particular do autismo. A condição já foi incompreendida no passado, pela maioria da população, mas nos últimos anos vem sendo cada vez mais discutida e diagnosticada. Na reportagem de hoje, você vai ver de perto a rotina do João, a superação diária de uma criança de 14 anos e a luta da mãe dele para que todos os seus direitos sejam garantidos. Acompanhe no primeiro episódio da série O Tempo Não Para, que tem produção de Renata Paz, reportagem de Beatriz Lacerda e Vazen Soares. O Tempo Não Para, O Tempo Não Para, O Tempo Não Para, A semana começa puxada. João tem 14 anos e foi diagnosticado com autismo na infância. Desde então, Cássia se desdobra para dar conta da rotina. Todo dia tem medicação controlada, agenda de terapia, cuidados. Com alimentação e higiene, um ritual que começa duas horas antes de sair de casa. Hoje, Cássia está habituada com a rotina, mas o começo foi difícil. Eu comecei de diarista, já fui confeiteira, já fui decoradora de festa, até me encontrar na manicure, porque a manicure foi tipo um cano de escape. Eu tinha acabado de sair de uma crise, a gente estava muito apertado, as medicações eram muito caras. Eu teria que ter uma renda, aí eu comecei a atender aqui em casa, mas aí não estava dando certo, porque era muito pequeno, era uma pessoa nova, eu ficava com medo dele se desorganizar. Então, assim, era muito frustrante para mim, até que um dia eu decidi ter um local, e quando eu decidi ter esse local, eu tive todo um apoio, porque eu não tinha renda, eu não tinha dinheiro. E quando eu fui alugar esse local, eu não tinha 10 centavos, só o material de trabalhar. Aí foi quando, por sorte, entrou um PIS, né, do meu marido, e ele disse, Cássia, eu recebi o PIS, você já conseguiu levantar o dinheiro do aluguel? Eu disse, não, aí ele disse, depois eu recebi o PIS, a gente vai pagar hoje. Então, assim, teve toda uma rede de apoio, entendeu? E foi quando começou a dar certo, a fluir. Aí o João ficava com a manhinha, só que ele tem momentos que ele é muito agressivo, foi uma fase de que a manhinha estava muito debilitada, que ela estava doente. E eu precisava vir para casa buscar o João. Eu deixava a cliente com a mão na cabine e vinha para casa buscar o João. Aí pegava o João correndo, levava o João comigo, chegava lá, aí eu dava o celular a ele, ele ficava lá sentadinho no sofá, e eu terminava o atendimento. Aí foi quando eu descobri, eu disse, não, se ele fica quietinho, eu tenho a possibilidade de trazer ele comigo, né? A maioria das minhas clientes me abraçaram e me acolheram. Tanto que quando elas estão tão habituadas a ele ir, que elas falam, Cássia, oxe, cadê o João? O João não está aqui hoje? Aí eu, não, minha gente, hoje ele ficou com a manhinha, porque hoje o dia vai ser mais corrido, mais cansativo, e ele tem outras atividades para fazer. E põe correria nisso. Para alcançar o ideal de uma vida com menos dependência, João precisa frequentar terapias do neurodesenvolvimento. O destino de hoje é a Associação Pestalose de Maceió. Cássia agora é a motorista que leva o filho para mais um dia de terapia. No passeio, João segue atento aos detalhes do mundo, que ele percebe de um jeito muito particular. Na chegada ao centro, o garoto inicia a rotina pela educação física. Depois de suar a camisa, é hora da ecoterapia. Um método que utiliza o cavalo para desenvolver habilidades sociais e motoras de pessoas com alguma deficiência. Na interação com o animal, João aprende a olhar para o entorno. Fala palavras novas, estimula a memória, a concentração e ganha noções de disciplina e bom convívio. Benefícios que somam na evolução. A terapia na Associação Pestalose é custeada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Atualmente, 200 crianças e jovens autistas de até 14 anos são atendidos somente na ecoterapia. A presidente da associação diz que a fila de espera pelo tratamento gratuito é grande. Mas hoje, a instituição que é referência em Alagoas depende de verbas para abrir vagas. Infelizmente, a gente não dá conta, né? A gente tenta, mas nós dependemos da Secretaria Estadual de Saúde para que a gente possa atender esse público. A questão é que só fica até 14 anos. Então, quando as pessoas completam 14 anos, aí eles são desligados da Pestalose de Maceió e eles encaminham outras pessoas para ficarem no lugar que realmente a fila é grande. Nós temos estrutura para atender mais pessoas com deficiência na ecoterapia. E hoje, qual é a previsão de aumentar o número de vagas? Nós queríamos mais 100 pessoas. Nós temos estrutura para isso. E há previsão? Nós estamos dependendo da Secretaria Estadual de Saúde, porque nós somos uma instituição filantrópica, né? Nós não temos capital de giro, então a gente depende do serviço público para poder manter o nosso serviço. O acesso à terapia para pessoas com autismo é hoje o maior desafio na vida de crianças e adolescentes, depois do diagnóstico do TEA. O chamado transtorno do espectro autista não é uma doença, mas uma condição genética em que aquele indivíduo nasce com habilidades sociais prejudicadas, gerando atraso na comunicação e, por vezes, comportamentos repetitivos. A melhor forma de lidar com o transtorno é através de várias terapias ao longo da vida e da inclusão social. As famílias que não podem pagar por esse serviço especializado podem recorrer ao SUS, através da rede estadual ou municipal. Em Maceió, a Prefeitura criou um centro especializado de reabilitação para pacientes com alguma deficiência, onde a maioria dos atendidos são pessoas com autismo. O SER 3 funciona no Pan Salgadinho, no centro. Essas terapias, elas são encaminhadas pelo neuropediatra para a especialidade. Vamos lá. Ele precisa de tantas terapias de fono, ele precisa de tantas terapias de físico. Isso aí, através de uma avaliação do diagnóstico e do grau da criança, ele é encaminhado para a nossa rede. Nós abraçamos todas as crianças que chegam, porque é um tratamento prolongado, não é um tratamento pontual. Essa criança, ela vai precisar de um tratamento praticamente o resto da vida. Então, eles são encaminhados para um centro de referência, que é o nosso, lá no SERPAN do Salgadinho, onde nós temos uma equipe multiprofissional, formada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, né, que faz esse acolhimento a essa criança e aos pais e à família. João é só um exemplo de quem depende do acesso ao serviço público para se manter em desenvolvimento. A melhora na saúde dele reflete no bem-estar da família e da comunidade. Saber que ele está sendo bem assistido, né, saber que cada dia mais o mundo está desenvolvido, né, a gente já consegue ir para certos lugares, alguns lugares, outros não. Manuel. E saber que o João Manuel, né, está sendo bem aceito, né, porque você sabe que no mundo que a gente está vivendo é bem complicado e a gente se frustra muito. Então, isso já... E cada desenvolvimento, né, porque quando ele fala mamãe, que não falava nada, só apontava, eles assim, mamãe, tem hora que ele fala tanto, fala tanto, que eu digo assim, ô João, não fala mais não. Aí eu me lembro que ele não falava não. Não, meu filho, continue falando, continue falando. Me dá uma emoção, né? Ô, dona senhora, obrigada, por causa. De nada, não. Obrigada, de nada. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Conte sempre. Obrigada.